Bom dia! Bem-vindos ao vlog! Já sabem onde é que estamos? Estamos no Japão. E... Ohayou gozaimasu! Ohayou gozaimasu! E, ai, é ali que vamos buscar uma bebida quente, não é? Busca-se uma bebida quente. Já estamos a tomar um pequeno almoço. Estamos em Tóquio, inicialmente. Já estou a matar saudades do meu pequeno almoço favorito quando cá estive há seis anos atrás. Os areiaquis, as panquequinhas de maple syrup e manteiga. Tão bom. E é isto. Restamos cá durante... Tecnicamente com as viagens. Três dias? Três dias, exato. Um bocadinho menos do que eu tive da outra vez, mas dá perfeitamente. Ah, mas tu tens de contar à aventurada. Qual delas? Todas. Todas, exato. Bem, já vos contamos. Nós tecnicamente já chegámos ontem de manhã, só que jet lag é uma cena muito alixada, pelo menos para mim. E aqui para a OBF também. Que está meio groque. Que nunca tinha feito uma viagem destas e está completamente abananado. É isto. You guys, estamos na zona de Shinjuku. E agora vamos dar uma volta. O sol está mesmo tipo... O sol está lá, tipo. O sol está mesmo quentinho. Está frio, mas não está muito mais frio. Não está a tirar hoje. É, não está muito mais frio. Mas ao sol está... O sol está a fecha. E é isto. Eu preciso de uma bebida quente. Estou um bocado descabelada. Mas pronto. Vou-vos mostrando. Não faço ideia o que é que nós vamos fazer hoje. Inicialmente nós vamos estar hoje e amanhã. Era suposto estarmos tipo 3 dias em Tóquio primeiro. Mas ontem o dia foi tipo num. Tipo apagámos o dia de ontem. Não existiu. Depois eu conto-vos mais tarde. Mas... Mas bem. Temos hoje para ver o dia inteiro. São tipo 8 da manhã. Nós levantámos tipo às 10 para as 5 com o jet lag. Temos a manhã. E depois arrancamos para Osaka. Mas nós voltamos a Tóquio no fim da viagem outra vez. Portanto, acabamos por ter mais dias em Tóquio. E é isto. Vamos dar uma voltinha. Vamos ver uns shrines. Vamos a Shibuya. Todas aquelas coisas maravilhaças. E eu vou-vos mostrando tudinho. Very excited. Chegámos ao Magi Shrine. Que tem um jardim gigante. Que eu não vos mostrei metade. Porque eu passei o jardim inteiro com medo das aranhas. Mas não está a perceber o tamanho. Tipo eu lembrava-me que elas eram grandes. E coloridas e assustadoras. Mas... Todo um reality check. Então pronto. Há muitas aranhas por todo lado. Então eu passei o jardim todo a fugir delas. Mas agora. Já vos posso mostrar. Já me sinto capaz. Pronto. Temos aqui então. O Magi Shrine. E... E é isso. Não sei muito mais o que vos dizer. Vou vos mostrando. Vemos da zona de Shibuya. Quer dizer. Não estamos ainda na zona de Shibuya Crossing. Mas é já o bairro de Shibuya. Ainda não podemos entrar em nada. Porque como adelantámos muito cedo. Ainda está tudo fechado. Mas... Mas já. Eu acho que Shibuya Crossing é ali ao fundo. Se não me engano. Portanto... Vamos lá. Só para que saibam. Não há propriamente maneira de andar aqui. É só passar. É. Está muito soft. Porque é de dia. À noite é muito pior. Trust. Ok. Ok. Ves para ali? Viemos a um shopping. Que é o Shibuya 109. Por acaso é um bocado underwhelming. Até não gravei lá dentro. Mas... Temos aqui uma varandinha. Ainda no shopping. E temos vista para Shibuya. E acabei de descobrir que existe Krispy Kreme Donuts. Que eu amo profundamente. Por acaso não sabia o que havia. But she's good. Vou passar num sítio. Eu descobri online. Já não sei. Já não sei se foi no Instagram ou o que é que foi. Que eu vi online. Que aqui há uma loja de óculos. Que é Jeans. Jeans. Não é tipo jeans de calças. É J-I-N-S. E eles fazem tipo óculos. Vocês podem comprar aqueles óculos tipo rápidos para ler. Tipo no momento. São bem baratos. Ou podem encomendar óculos graduados. Tipo... Óculos que... Eu não troco os meus óculos tipo há 15 anos. Eu ando sempre com as lentes. Como vocês sabem. Eu não troco os meus óculos há 15 anos. Porque tipo... Imaginem. Eu tenho miopia, estigmatismo. Tudo e tudo e tudo. As minhas lentes. As minhas... Ai como é que se diz assim na volta? As minhas hastes. De fato está tudo velho. Eu tenho que gastar para aí 500€ em óculos. Então andar a diar. Não. Eu percebi que nesses jeans. Vocês podem fazer óculos graduados e encomendarem. Os graduados moram cerca de uma semana a estar preparados. Mas acho que custam tipo 80€. Tipo... Eu tenho 500€ para gastar em óculos em Portugal. Eu vou... Nós vamos agora passar nesses jeans. E porque imaginem. Se for uma semana. Para eles estarem encomendados. Feitos tudo. E eles fazem-vos o eye test. Vêm tipo umas hastes. Aros. Cenas. Tudo. Se for uma semana. Quando nós voltarmos para Tóquio depois de virmos outras cidades. Eu vou levantar os meus óculos por 80€. Tipo... Melhor cena de sempre. Não me quer desiludir. Porque nós ainda não chegámos lá. Mas já libo as cenas online de boa malta. Que tipo... Foi lá comprar óculos. E tipo encomendou no início da viagem. Foi lá buscar antes de ir embora. Music to my ears. Até sou a menina para perguntar à minha mãe. Se quer também os óculos ou não. Embora... Eu não sei se ela não teria que fazer o teste. Mas bem. Anyways. Ah! O Shibuya 109€ era este o shopping. Pronto. Mas é tipo... É pequenino. Como tudo aqui. A Lush é enorme. Não sei se já vos mostrei. A Lush. Hum... Conseguem ver? Yeah. Anyways. Vocês não vão acreditar então. Eu acabei de comprar uns óculos. Por 12.600 anos. Isto é 78€. Com as minhas graduações todas. Portanto a minha armação era 13.900 anos. E depois apresentei o passaporte. Que eles têm ali a cena do tax frame. E ainda tive aqui um belo desconto. Já fiz o exame. Já paguei os óculos. Já escolhi a armação. Eles deram-me um... Ou seja. Em cada sítio que vocês forem. Este chin. Estão a ver como é que ele se escreve. A cada localização onde forem. Recebem tipo. O coisinho para limpar as lentes. Com as cenas do sítio. Ou seja. Nós viemos a jeans de Shibuya. Então temos... Recebi o de Shibuya. Porque comprei os óculos. Mas se forem por exemplo. O de Kyoto. Tem também o de Kyoto. Tem imensos. Isto é brutal. Eu escolhi uma das armações mais caras. São bem das giras. Eu vos mostro-vos. Fiz o exame. E tenho tipo. Estigmatismo. Miopia. Tudo. E ficaram tipo. A menos de 80€. Pá. É brutal. Pronto. Eu posso vir buscar-los daqui a uma hora. E... Só que pronto. Ele diz que entre... Isto é daqui a uma hora. Porque são agora meio dia. Mas posso vir até às 9 da noite. Pronto. Pá. Brutal. Sério. Tipo. Isto é das melhores coisas de sempre. Se vocês virem mal. Precisarem de óculos. Sejam de sólida, doados, whatever. Ou até para os vossos pais, whatever. Isto é... É chocante. Estão a ver aqui. É o andar de baixo. Vocês escolhem os vossos óculos. Portanto no caso. Escolhem as armações. Depois fazem um exame lá em cima. E ficam com os óculos prontos. Pá. Eu estou histérica. Histérica, histérica, histérica. Mas têm mil localizações destas. Desde que seja esta cena. Especificamente. Então estamos aqui neste sítio. Nós tínhamos visto isto no Instagram. Aliás. Até vos posso mostrar o Reels que tínhamos visto. Pronto. Então é este sítio. E é aqui que estamos. Especificamente ao almoço eles têm tipo só o menos de almoço. Que é o tal hambúrguer do Aguiú. Pronto. Típico. E temos estas então opções. Este tem 200 gramas. E depois há a opção 2 que é 350 gramas. Que é 2.000 anos. Mint. 9 euros e coisa. 9 euros. Pronto. Anyway. E depois eles dão aqui com sal. E com dois molhos específicos. E já estivemos a ver que isto depois é uma sugestão de como comer. Pronto. Está aberto o meio-dia às duas. E o último pedido. É aqui. Lá. O sítio é pequenino. Ok. Tem assim tipo. Aqui estas mozinhas. E ali ao pé do balcão. E não sei o quê. E eles fazem ali a comida. Obrigada. Então temos aqui. Isto tem maneiras próprias de se comer que nós não sabemos. Ok. Isto deve ser seu compromiso. Digo eu. Isto é o tal hambúrguer muito juicy. E estas coisas. O que é que será isto? Não sei. Nós vamos provar estas coisas todas. Estas coisas. E a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha mão. Música. 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 Partimos o primeiro, tirar a missão de matcha crepe e vem assim, portanto é basicamente um crepe de matcha e depois tem tipo um feeling inside, que não está a focar. Isto é a rua mais sinistra que vocês alguma vez vão ver na vossa vida, como veem, tipo está aqui o fim da rua, é muito estranho, mas bem, dizem que isto é muito bom, eu não estou a conseguir focar e nós vamos experimentar e já vos contamos. Então, estou pelo chazinho, história da minha vida, estamos aí para as horas da Akihabara, por acaso rendeu bem o dia, íamos acabar em Ginza, mas vamos voltar a Shibuya, que Shibuya é muito gira à noite, como vos disse, e vou buscar os meus óculos. E agora viemos à Akihabara, parece que já está boa tarde, mas são 5h30, portanto sim, está a anoitecer e a rua principal da Akihabara vai ser aqui, que é tipo o bairro dos Jogos, vai vir. Não sei se a vossa influencer preferida já vos disse isto, mas tudo o que existe aqui no Japão faz barulho e o problema é que é contagiante, portanto eu neste momento não consigo olhar para o lado nenhum e não fazer... Oh! Oh! O nosso almoço foi maravilhoso, aquele Wagyu Juicy Burger, mas nós vamos acabar hoje com um peixinho, porque nós já vimos aqui uns coisinhos... Ah! Cá está Akihabara! Oh pa'ela! Talvez vejamos um bocadinho de Shinjuku, que és ou não, na verdade estamos hospedados no hotel e acho que por hoje será isso, ainda queríamos ir à Ginza, mas vai ficar para amanhã. E é isto, não está muito frio, parece que está, por causa do pelo, mas está fixe. Os meus lábios estão bem da secos, mas o NYX Fat Lip Oil está-me a salvar o lábio seco. Música Acabámos de ir buscar os meus óculos ou jeans, escolhi esta case dourada. Os meus óculos! Yey! São muito lindos. Dourados e tortoise. É tipo assim, é assim que se diz, tortoise e dourados. Melhor compra de sempre. Viemos comer estas tipo moedas. Isto é tipo umas moedas boi típicas. Parecem umas moedas e tem queijo mozarela no meio. É tipo estas cenas, vocês já devem ter visto certamente. Parecem assim umas moedas de 10 cêntimos, só que depois tem queijo mozarela. Estou cheirando. Cá estão elas. Mas agora tiram só tipo os excessos à volta. Com uma tesoura normalíssima. Muito cheiro. Obrigada. 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 É só para dizer que esta é tipo a melhor cena de sempre. É como se fosse tipo o genre de uma banca é calor, doce. E depois tem tipo queijo mozarela e é tipo a melhor cena de sempre. O que é que achas? 0 a 10. Ai a 10. Mega a 10. Então vá, vamos continuar a comer. Beijos. 3, 2, 1. Vamos. 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 Amanhã falamos, vamos dormir. Big day. Obrigado. Amanhã será o outro. Beijos. Até amanhã. Bom dia, está bué de frio hoje. Está bué frio. Bué, bué frio. Segundo dia. Na verdade é o terceiro, mas vá, o primeiro foi inútil. E estamos a começar numa zona que era exatamente o que eu me lembrava. Parece Nova Iorque em termos de prédios. Olha o tamanho destes prédios gigantes. Parece literalmente tipo de Nova Iorque, só que é Tóquio. E é ao pé do Jardim Imperial, que é onde nós vamos agora. Está anublado. Há várias zonas em Tóquio em que diz que vai chover. Há outras que diz que não. E é isto. Já tivemos que voltar ao hotel porque eu não estava agasalhada o suficiente com este frio. E o que é que nós temos para hoje? Temos para hoje o Jardim Imperial. Vamos a Ginza também. Ai, que frio. Que rajada. Sabe porquê que é mais frio? Porque são os prédios também. Eu da outra vez que vim, eu lembro-me de ter passado neste bairro que eu vos estou a dizer que é tipo só prédios altos e não sei o quê. E lembro-me de ter andado pelo menos uns 15 minutos. E agora viemos tipo uma paragem muito fixe porque é tipo em frente. Imaginem. Prédios. Jardim Imperial. Estão a ver ali aquela cena? Aquilo já é o Jardim Imperial. Então, saímos na Otemashi Station. É isto. Bem, viemos aqui a este sítio que estava a aparecer muito no Instagram e tem um género de uma cena. Temos então aqui as opções. Pronto. No beef, I feel like I can't sue, há dose inteira metade da dose. O de camarão, dose inteira meia dose. Depois aqui podem ter tipo já metade, metade, tipo de cada um destes. Mas o que nós viemos foi com o mais caro. É o óleo que toda a gente diz que é incrível. É o bem mais caro. Mas continua a não ser muito caro. Então pedimos, pronto. Este só dá para pedir metade que estão a ver aqui. Only half size. Portanto, pedimos um destes, que é meia dose. E pedimos depois outra meia dose. Mas quando já íamos pedir carne, não pedimos este também. Pedimos o de camarão. Portanto, pedimos este e este em meia dose. E ainda traz uma bebida complementar. E pedimos chá. Isto parece bem simples. Mas depois também tem tipo amazing. Nós tivemos um senhor que estava assim do restaurante. Quando nós entrávamos, ele para parecer americano. Estão a ver assim? Isso. This is amazing food, guys. Amazing. E nós ficámos tipo a whole pie. Já estávamos com fome. Mas agora ainda ficámos com mais fome. Bem, então temos aqui a nossa meia dose de Wagyu Sandwich. E aqui temos o de Shrimp. That's me time. A miam, a miam, a miam. Estamos aqui no mercado. Já está quase todo fechado. Já viemos um bocado tarde. E há aqui tipo um templozinho. No meio. Assim mesmo tipo um bocado aleatório. Mas é bem da pequenina. Queridinho, mas pequenino. O tempo hoje está tão mau, meu Deus. Parece tudo bem cinzento. Mas está mesmo aquele tempo feioso de... pá, de inverno. Pronto. Já se encontramos por aqui uns mochis. Para comermos como sobremesa. Guinza. Chegámos a Guinza. E eu da outra vez em que cá estive, não havia carros. Isto é muito mais giro. Sem carros. Mas também fica giro com carros. Vamos fazer de uma ponta à outra. E ver as lojinhas todas. São basicamente tipo... É tipo a avenida da liberdade aqui da zona. Só que é tipo gigantesca. E tem tudo que é lojas de luxo. E tudo que é grandes marcas. E... Tudo e tudo e tudo. Mas já. Isto é mais giro sem carros. Eu não sei porque é que há seis anos atrás eu banhei isto sem carros. Não sei se há alguma hora específico em que não há carros. Mas já. As pessoas andavam no meio da estrada. E havia tipo animações e não sei o quê. Está-se bem. É giro sempre. Então voltamos para a Ginza. Fomos... Nós na verdade fizemos Ginza de uma ponta à outra como vos tinha dito. Mas depois na ponta... Naquela ponta de Ginza. Portanto na ponta... Saúde. Na ponta contrária há uma loja que... Já nos foi recomendada várias vezes que se chama Don Quixote. É tipo Don Quixote mas com J. Don Quixote. Nós fomos ontem à de Shibuya. E era tipo... Underwhelming. Não era nada de especial. Tipo tem muita coisa mas não tem nada. Sabe? É aquele sentimento de... Confusão. Imaginem. Nós não tínhamos noção do que estávamos a dizer. Nós começámos a destinhar da Don Quixote. E como vocês vão ver nos próximos vlogs. Acabámos a deixar lá rios destinhar em souvenirs e coisinhas e coisinhas. Portanto esqueçam isto. A Don Quixote é amazing. Tinham essas coisas. Face masks etc. Eu ando desesperadamente à procura de lip masks. Tipo aquelas de gel. Sabem? Que é tipo umas... Parece uns aquageis. Aquilo é tipo umas biocenas. É assim umas leiazinhas que se mete. Eu na altura quando tive cá seis anos atrás comprei packs com bués. Comprei para o rosto, para os olhos e essas eu já encontrei um olho delas para os lábios. Não estou a encontrar. E no Don Quixote como eles têm imensa coisa também andei lá à procura mas ainda não foi bem sucedida. Não sei se simplesmente deixaram de ter aquelas de biogel para os lábios ou se eu simplesmente não estou a encontrar. De qualquer forma nós hoje estamos muito cansados. Nós não dormimos tanto assim. No ano anterior não. No dia anterior de ontem para ontem dormimos imenso porque não é? Ficámos inúteis na cama. De ontem para hoje dormimos seis horas e tal. E temos quantos passos? Quantos passos é que temos? Dezessete mil. Dezessete mil. Dezessete mil. Por acaso não está assim muito. Ontem foram trinta mil. Mas hoje estamos mesmo arrasados. Estamos muito cansados. E nem é assim tão tarde. Embora já esteja de noite só um tempo de cinco e tal. Vamos apanhar o metro e vamos ver a Tokyo Tower. E o que é que nós temos mais ao pé da Tokyo Tower? Já nem lembro. O que é que era? Temos um templo ao lado. Um templo lá. Ah, mesmo ao lado. Pronto. Então vamos ver a Tokyo Tower. Vamos ver o templo. É o So Georgie. Georgie? So Georgie. Pronto. É isso. Nenhum não sabe dizer estes nomes. Nós amanhã vamos para Osaka. Bem cedo. Ainda temos que fazer malas. Temos que dormir quando é cedo hoje para amanhã. Ou amanhã vou voltar a estar doente. Eu não vos disse. Mas eu, tipo, sei lá. Foi menos de uma semana antes de nós virmos. Eu fiquei com uma virose bruta. Tipo, tive de cama a três dias com febre. E então eu acho que o meu corpo ainda não está a 100%, sabem? Tipo, já não me sinto... O meu nariz ainda não está a 100%. E claro que já não tenho febre nem nada. Mas eu sinto que em termos de estamina, o meu corpo não está igual, tipo, ainda. E basicamente, imagina, a nossa viagem começou sábado de madrugada e eu tive segunda, terça e quarta de cama com febres altíssimas. Toda assassinada, poedadores de corpo, enchequecas, tudo o que é digestivo, por cima e por baixo. Mas foi assim pesado. E então eu sinto que preciso mesmo descansar ou o meu corpo vai se voltar a ir abaixo. E não é boa ideia. Portanto, é isto. Não obtece. Mostra as comidinhas. As comidinhas. Pois é, eu acho que nunca vos tinha dito. Em todos os restaurantes onde vocês vão, há sempre, tipo, um género de montra em que eles mostram como é que as refeições vão ser. O que vocês podem esperar das refeições. Não é comida verdadeira. Isto é tipo feito em... pá, tipo em plástico, estão a ver? Só que mostra-vos mais ou menos o aspecto que vocês podem esperar da vossa refeição. Muito... É um problema muito... Não é um problema, mas... Eu acho que é mais a nossa cultura que não está habituada a... que é... Os edifícios são enormes para quem vê de fora. Mas depois os pisos são mínimos. Pois é, os espaços lá dentro. É só grande por fora. É mesmo. E faz-nos um bocado de confusão. Porque chegamos a uma loja com 10 pisos e pensamos... Vamos ficar ali... Horas. Mas de repente o piso... É pequeniníssimo. Anyways, é isto. Já vos mostro a Tokyo Tower. Que... Já deve estar eliminada. Vai ser giro. E o templo. Estou aqui no stand da Maybelline. Já repararam que aqui eles têm estes eyeliners que nós não temos lá coloridos. Tipo, eu sei que eles adoram os eyeliners coloridos. Estão a ver? Para dar estes... Estes looks. Mas tipo, que giro. Ultra... Hyper sharp, ultra color. Nestas cores. Camel, peach brown, smokey purple, orange brown. Ainda tem estes aqui. Este barulho ainda é boi das giro. Que giro. Porquê que eles têm tantas cores? Meu, eles têm mercado para isto, como não vê. Olhem os vinilinhos. E tem esta máscara que eu também nunca tinha visto. Lachionista Long. Portanto, também não estou a ver assim muita coisa diferente. Mas isto... Acho piada. Sinceramente. Acho muita piada estas cores. Música. Música. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri